Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço, por tudo que Deus me deu Pai, Leandro! Então, deixa os rachos no adelo, deixa o jogo na serrinha Enquanto os cria, segue o medo, deixa a pista perder a linha Deixa eu ir, vou rolar com meus parceiros Estou na praia, quer de gato, eu sou quente o ano inteiro Deixa o Rio de Janeiro, visão ser machão É que eu sou de origem pobre, mas norte do coração E assim, de mansinho, lá vou eu Sou feliz e agradeço, por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Pra descer e ser fiel Consegue até de manhã, o brinco que é direito de pó no Maracanã Se a coisa não sai do jeito que eu quero Talvez não me desespero Nunca, tranquilo, vou deixar rolar Vou deixar rolar meu parceiro Se não tenho tudo o que preciso Ou que eu tenho filho Desculpa, se não sai do jeito que eu quero Também não me desespero Já disse, deixa rolar É os trancos e barracos lá vou erros Sou feliz e agradeço, por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço, por tudo que Deus me deu Amém Aperto esse show que você pisa Construído por mãos que foram esquecidas Entre subidas e tecidas Vitórias foram impunidas É o retorno de quem escreve uma história Que não foi isso Somos a continuação de um povo Cores, sabores, valores Vamos cantar e pôr Toquem então os tambores Toquem então os tambores Toquem então os tambores Toquem então os tambores Toquem então os tambores